Oi, galera! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir amostras grátis. Gente, eu já tinha feito um vídeo anterior falando como conseguir valipresentes grátis, e se você tem interesse em ver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar no link. Então, gente, e o site também que eu uso eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Esse site que eu vou deixar pra vocês chama Brindes Grátis. E ele consiste em... as empresas deixam lá as amostras disponíveis. Vocês vão clicar nesse link da imagem, vão entrar no site da empresa, preencher o cadastro com nome, endereço, geralmente pede telefone, a cidade, bairro, CEP, tudo certinho, gente. Podem ficar despreocupados na hora de preencher, de colocar endereço, porque é super seguro e não tem problema algum em colocar endereço. E chega sim, tá bom? Pode confiar. Então vamos começar com o que chegou pra mim esse mês, que foi essas duas roupas íntimas com proteção aqui da plenitude, ó. Vou pegar bem pertinho, gente. Essas duas. E de vale-presente, esse mês, da Americanas, chegou esse esmalte, que inclusive eu já estou usando esmalte, gente. Esse aqui, ó. Da Fina Flor. E chegou também esse protetor solar aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ó. La Roche Posey. Gente, eu super amei. Apesar dele ter vindo bem pequenininho, eu vou comprar um grandão, porque ele não é oleoso, ele deixa a pele sequinha. Dá pra passar maquiagem por cima, não tem aquele aspecto pegajoso, e eu gostei muito. E eu vou comprar um grandão dele. E ver essa amostrinha aqui, chama Macheri Jeans. Que eu super adorei também, assim, não é a minha preferência de perfume, que eu prefiro mais adocicado. Mas eu recomendo que ele é muito bom também, ele é mais amadeirado, ó. E se você gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal. Por hoje é só. Beijo, tchau, tchau.